Cacá, você ganha a máscara, top! Então vamos mostrar essa addon que tá incrível aqui pra vocês. Rapaziada, primeiramente você vem com esse sistema aqui pra você escolher o seu clã. Então você pode ver, tem um clã que eu não conheço. Não faço ideia de clã com esse. Esse aqui é o clã Uzumaki, esse aqui é o Ryuga, esse aqui é o Uchiha e esse daqui é o Senju. Tá, galera, eu vou tá pegando aqui, eu vou pegar esse clã mesmo que eu não conheço aqui, só pra saber qual é. Qual clã? Ah! É o clã do Choji, galera! Caraca, eu já fiquei com a mão aqui muito grande. Gente, meu Deus, mano, que da hora, o clã do Choji, mano, que top, galera! Caraca, incrível, mano! E também você vem aqui com essa kunai quando você vem pro mapa, que é essa kunai aqui que ela dá, acho que 5 de dano, deixa eu ver, ela dá 4 de dano, então ela não dá um dano tão legal. Ela também é bugada por conta da textura, enfim. E antes de tudo, o download tá aqui na descrição junto com o criador, tá bom, galera? Galera, mas enfim, eu separei aqui alguns bols pra vocês que eu vou tá mostrando aqui, mano, umas coisas muito da hora que tem nessa addon, rapaziada. Então, primeiramente eu vou tá mostrando aqui pra vocês que tem o pet, que é o Akamaru, se liga, mano, sério, eu tô com o Akamaru, galera. Deixa eu tirar essa mão aqui, gigante, que vocês já viram. Sério, eu tô com o Akamaru, galera, mano, olha que incrível o Akamaru, bem top. E também tem a marionete, então, tipo, você tira aqui e pega aqui a marionete, eu acho que ela já tá equipada, tá equipada, mas ela tá bugada, não sei porquê. É, enfim, tá bugada então a marionete. Tem as asas da Konan, galera, bem top aqui as asas da Konan, como você pode tá vendo, eu tô equipando aqui as asas da Konan. Tem aqui a... tá, essa espada dos abusa, tem essa espada... ah, a espada de amateraço. Tá, tem a arte eremita, galera, como você pode tá vendo aqui. Deixa eu tá pegando aqui o eremita. Nossa, esse daqui é o eremita das cobras, né, galera? Eu não sei porquê não tá equipando. Tá, mas enfim, não tá equipando, mas era pra tá equipando, galera. Eu não sei porquê. Esse daqui é qual? Ô, louco, os negócios da Uzumaki que a Kushina tem, galera, bem top mesmo. Esse daqui, uhuuuh, ó o Zetsu, galera. Nossa, esse daqui é do Obito, galera. Zetsu quando domina o Obito, bem da hora. Deixa eu tá usando aqui no Game Mode Zero. Pra mim tá vendo aqui o negócio, galera. Pronto, a vida ali subindo, beleza. Tá bem em pleno. Vamos tá tirando então aqui essa parte. Vamos tá usando essa daqui, das lesmas. Tá, vim com um pouco mais forte. Tá, esse negócio de pupila, galera, eu não sei o que que é, tá? Deixa eu ver, tem o que comer? Tá, eu não sei... Ah, dá alguns efeitos, galera. Eu acho que é pra crafting, mano. Tá, esses negócios de pupila, então, é pra crafting. E também tem esse daqui que é do Hashirama, galera. Modo Sabe das Madeiras. Bem top mesmo. Caraca, bem da hora, rapaziada. Caraca, mano. E quem se perguntar do mapa de Konoha, eu fiz um vídeo anteriormente, tá? Deixando o download de Konoha aí na descrição, tá? Então tá aí na descrição... Não, tá aí no cardzinho aparecendo vídeo de que eu fiz mostrando Konoha. Então passa lá que tá bem top. E, rapaziada, tá, eu separei aqui algumas coisas pra vocês. Eu vou mostrar primeiramente todos os Sharingans, tá, galera? Mano, tem muita coisa nessa addon de Naruto Shin. E ela tá muito bonita. Primeiramente, galera, essa daqui é a marca da Maldição do Kimimaro. Toma aqui, como você pode estar vendo. Eu virei o Kimimaro. E essa é a marca da Maldição 2, galera. Deixa eu ver qual é essa. Ah, provavelmente não tô conseguindo ativar, galera. Não sei porquê. Mas, enfim. Esse daqui é o Sharingan nível 1. Esse daqui é o Sharingan nível 2. Esse daqui é o Sharingan nível 3, como você pode estar vendo. Mano, tá bem bonita a HD. Esse daqui é o... Nossa, eu não sei de quem é esse Magenkyou. Esse daqui é o do Fugato, que é o do pai do Itachi e do Sasuke. Esse daqui é o do Itachi, como você pode estar vendo. Esse daqui eu não sei de quem é. Ah, de Indra, galera. Esse daqui é o de Indra. Caraca, mano. Muito top o de Indra, mano. Caraca, gostei pra caramba. Esse daqui eu não sei de quem é. Tá, esse daqui eu não sei de quem é, galera. Esse daqui não sei de quem é também. Esse daqui é o do Shisui. Nossa, o do Shisui tá muito bem feito, hein? Gostei. Esse daqui, galera, é o do Sasuke. Tá bem da hora. Esse daqui é diferente. Ah, não. Esse é o do Shisui, né, galera? Aquele eu não sei. Esse é o do Shin, galera. Nossa, o do Shin tá muito bugado. Tá, o do Shin tá lagadão. Esse é o do Madara. Nossa, o do Edutensei. Muito top. O do Kaká. Você ganha a máscara. Top. Esse aqui é o do irmão do Madara, galera. Bem top. E, galera, um negócio que eu achei bem legal é que pra você conseguir biju, você não mata a biju. Você mata o Jinchuriki, tá ligado? Tipo, você vem aqui e mata o seu Jinchuriki. Por quê? Porque, mano, é bem da hora que assim não laga tanto o mapa, tá ligado? Porque, tipo, é muito ruim. Aquela biju grandona, às vezes, pode lagar o mapa e etc. Então, eu vou estar matando aqui o Matatabi, que na real é o Gito. Mas, pronto, matei o Gito, galera. Então, você pega aqui o manto de Matatabi, tá ligado? Tipo, por exemplo, você pega o manto da biju matando a biju, tá ligado? Aí você fica assim com o chakra na sua frente enxergando assim, tá ligado? Eu achei bem massa essa coisa de enxergar assim, galera. E o bom é que tudo isso você consegue fazer no seu survival, tá ligado? Então, você que tem um survival e quer jogar aí, joga em Naruto Shin com seus amigos, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora outros olhos que eu separei, galera. Vamos estar mostrando aqui todos esses daqui. Tá, eu não sei se eu vou conseguir estar mostrando em ordem, mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Primeiramente, esse daqui é o Hinegan, tá ligado? Esse daqui é o Hinegan normal. Esse daqui é o Hinegan Supremo, que é o do Sasuke. Esse daqui é o Hine Sharingan, galera, que é o do Obito e o do Madara, tá? Esse daqui provavelmente é o do Madara. Esse daqui é o Hinegan Dourado, tá? Nossa, massa. Esse daqui é o Hine... Nossa, esse daqui é o Hine Sharingan também. Esse daqui... Nossa, galera. Esse daqui eu não sei qual modo é, mas é muito da hora. Esse daqui é o Hinegan do Obito. Esse daqui é o Jogun, galera. Nossa, o Jogun tá bonito. Esse daqui é o Karma nível 1 do Boruto. Deixa eu estar pegando aqui os outros Karma aqui. Esse daqui é o Karma nível 2 do Boruto. Esse daqui é o Karma nível 3, galera. Toma. Esse daqui é do Kawaki, tá? Então esse é o Karma 1 do Kawaki. Olha o negócio na mão. E o Karma 2 do Kawaki, galera. Bem top mesmo. Tá, até mudou a mão. Enfim, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisas, galera. Que tem aqui o Biakugan também. Não pode esquecer desse olho tão importante. Tem o Biosharingan. Toma aqui. Que é o da Kaguya, tá ligado? Esse daqui, ó. Tem Sengan Manto 1. E esse daqui, ó. Tem Sengan Manto 2, galera. Tipo, bem top mesmo. Você só não consegue enxergar. Então, não use esse modo que você não vai enxergar. Você fica forte, mas você não enxerga nada. Então, não use esse modo aqui, rapaziada. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês os Susanos, galera. Mano, o Susanoo bem top. Vou tentar mostrar aqui todos os Susanoo em ordem, bem certinho. Que eu separo a ordem, mas não consigo seguir. Tá, primeiramente, galera. Esse aqui é o Susanoo nível 1 do Itachi. Como você pode estar vendo, né? Também não dá pra ver. Esse é o nível 2. Tá. Esse aqui é o nível 3. Dá pra enxergar? Não, não dá. Ah, é zoado que não dá pra enxergar. Esse aqui é o nível 1 do Kakashi. Esse aqui já dá pra enxergar, né, galera? É, dá pra enxergar um pouco. Esse aqui é o nível 2 do Kakashi. Esse aqui já dá pra enxergar um pouco melhor? Não sei. Esse aqui é o nível 3. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui o do Shisui, galera. Nível 1, nível 2, nível 3. Eu quero ver os perfeitos, né, galera? Vamos estar mostrando aqui o do Madara. Vamos lá. Nível 1 do Madara. 2, 3. E o perfeito. O perfeito dá pra enxergar? É, dá pra enxergar um pouco. Então, tá bem top. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera. Os últimos Susanoo que eu separei. Que é o do Sasuke. Do Sasuke nível 2. Do Sasuke nível 3. Do Sasuke perfeito. Do Sasuke com a Kurama. Nossa, aí fica muito ruim pra enxergar, né, Zé? É. E esse daqui é o de Indra, galera, tá? O Susanoo de Indra, mano. Tá, isso é um pouco ruim da Adam, galera. Eu não consigo enxergar nada, Zé. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês as bijoux, tropa. Vamos estar mostrando aqui pra vocês as bijoux. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui em ordem também. Se eu separar a ordem, eu não consigo. Galera, esse daqui é o Shukaku. Como você pode estar vendo aqui, ó. Shukaku. Tá, esse daqui é o Saiken. Tá, já errei a ordem. Tá, aqui ficou suave, Matatabi. Bem da hora. Kurama. Tá, bem da hora esse negócio de visão vermelha. Esse daqui eu não sei quem foi. Tá, mas esse é o Isobu. Esse daqui é o Gilki. Esse daqui é o Choumen. E esse daqui... Nossa, galera. Esse daqui já é o Matatabi grandão, galera. Se liga, é o Matatabi grandão. Nossa, esse daqui é o Matatabi gigante, galera. Nossa, é o Matatabi gigantesco, galera. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se... Nossa, é o Matatabi gigante, galera. Joga fora. Nossa, tá. Esse daqui é o Shukaku nível 2. Kurama nível 4. Vamos ver se dá pra enxergar. Não dá. Tá, esse daqui qual é? Não sei qual é. Gilki. Esse daqui é o Isobu. Esse daqui é o Kokuo. Esse daqui é o Son Goku. E esse daqui é o Son Goku. Ah, ó. Dá pra enxergar. Ah, mano. Eu acho que o Criador da Adam deveria arrumar isso, tá ligado, mano? Pra você enxergar até um pouco melhor, mano. Que é meio ruim você tá enxergando assim, né, Criador da Adam? Tem que arrumar essa paradinha. Tá, mas então vamos ver essas formas aqui, galera. Que são os MK1 e MK2 das bijus, mano. Eu acho que o MK1 e o MK2 deve tá bem da hora. Deixa eu ver. Isso aqui é. Não dá pra enxergar, galera. É. Aí complica, galera. Aí complica se você não conseguir enxergar. Tá ligado? É. Você não... Aí complica se você não conseguir enxergar. É. É, complica muito, galera. Mas é muito bonito, galera. Ah, é um pecado não tá pra pegar porque, tipo, é muito bonito, galera. Tipo, é muito, 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 muito bonito mesmo, mano. Isso aqui é da Kurama. Ô, louco. Da Kurama vai dar pra enxergar. Ah, da Kurama dá pra enxergar, galera. É, como eu falei, é muito pecado, mano. Essa Adam tá, tipo, muito linda, galera. Tá, tipo... Tá muito, 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 muito bonita. Não enxergar, mano. É um pecado demais, galera. Ó, deixa eu ver se dá pra enxergar. É, não enxergar é um pecado, galera. Porque, tipo, tá realmente linda. Ô, louco, ó. Tô falando, tá muito lindo, velho. Mano, se só arrumar esse bug, galera, deve tá muito massa, mano. Nossa, tá muito linda essa Adam. Cara, pra fazer matina e algumas coisinhas assim, mano, é bonito, velho. É bonito. Olha isso. Tá muito lindo, galera. Não, de verdade. É uma das Adam mais... É, uma das Adam mais lindas que eu já vi, galera. De verdade. Tá, tipo, muito... Tá muito insano de bonito. Tá muito insano. Aqui, ó. Kurama. É, aí não dá pra enxergar. E o Barion, galera. O Barion. É. Caraca, mano. Pena que não dá pra enxergar, galera. Caraca, mano. Esse é o pena, galera. Esse é o pena, mano. Que não dá pra enxergar, galera. Porque se desse pra enxergar, mano, ia tá muito, muito insano essa Adam. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui outras coisas, mano. Que tem aqui no criativo, rapaziada. Aqui, mano. Olha aqui. Tem a Estatuguedo, mano. A Estatuguedo bem massa mesmo aqui, ó. Você vira o Shinnegan, ó. Você vira o Shinnegan e usa a Estatuguedo aqui. Mano, é muito massa. Porque a Adam tem muito, muito, muito coisa pra explorar. Eu acho que é só arrumar, velho. Se arrumou aqui, pronto. Ficou bem minha life, galera. Ficou perfeito se arrumar isso, velho. É só isso, mano. Porque, mano, se arrumar, vai ficar muito bom. Vai ficar muito bem desse. Vai ficar muito, 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 muito da hora. Mas, rapaziadinha, mano. Eu vou terminando o vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se quer mais nada do Naruto, comenta aí. Se não foi, se inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Fui. Até a próxima.